Olá, futuro! Vem brincar com a gente! Vamos aprender as frutas com os malufampos, amiguinhas! Morango! Pera! Uva! Melancia! Banana! Melão! Mamão! Baxi! Kiwi! Maçã! Manga! Laranja! Goiaba! Goiaba! É muito legal comer frutas e verduras, amiguinhos! Essa é a dança das frutinhas! Uou! Essa foi a turminha dos bolos fofos, amiguinhos! E a dança das frutinhas! Gostaram, pessoal? Até a próxima! Beijinhos, coração! Tchau!